Seguidoras, então assim, a Cirlei pediu pra mim passar uma receitinha de sabão desinfetante em gel. Então pessoal, eu nunca fiz, vou tentar fazer a receita, aí se der certo eu vou postar o vídeo, tá? Então assim, espero que vocês gostem, se der certo. Eu vou usar 100 ml de água, água fria, pra diluir a soda. Olha, aqui é 160 gramas de soda cáustica, mais a minha vasilhinha, pesa 60 gramas, então deu 220. Então vou colocar a soda cáustica, não inala o vapor, gente, deixa aqui que ela até dilui sozinha. Gente, aí a nossa essência, eu fiz o mais natural possível. Eu peguei duas colheres de sopa de alecrim, que ele é antisséptico e antibacteriano, e duas colheres de sopa de cravo da Índia, que também é antisséptico e antibactericida. E ele é um conservante também natural pra estar colocando no nosso sabão em gel, tá? Que a Cirlay pediu que queria um sabão, aí eu coloquei, ela queria um sabão desinfetante em gel. Aí eu coloquei 200 ml de água e coloquei no fogo pra ferver. Aí até ficar essa cor, então ele reduziu pela metade, ficou 100 ml. Tá bem forte o nosso chá e coa com um paninho pra não ficar nem um cisquinho, nem nada. E eu vou usar também 250 ml de álcool etanol, que eu coloquei nesse potinho de margarina. 1 litro de óleo de fritura, tá? Usado. Aí como nós já diluímos a nossa soda em 100 ml de água, eu vou acrescentar o óleo. Na solução de soda cáustica. Olha, gente, aí ele vai ficando assim. Você vai mexendo até ele engrossar mais, tá? Então, gente, aí vai mexendo. Aí agora, pode começar a colocar o óleo, o balde fica bem quente. Vocês colocam a mão, vê se tá esquentando. Aí vai colocando o álcool etanol, bem devagarzinho. Então, pessoal, quando vocês for fazer, faça no balde maior, porque aquele balde meu não coube. A hora que eu coloquei o álcool, ó o tanto que ele aumentou. Então, assim, já faça no balde maior. Gente, é igual o plano pra vocês. Eu estou fazendo uma experiência, ó. 2 litros de água quente. E vou mexer agora, tá? Até derreter. Tudinho. Então, gente, olha, peguei o cabinho de vassoura. Pra ficar melhor pra mexer, tá? Aí vocês vão mexendo até ele virar um creme. Olha, gente, eu coloquei os 2 litros de água quente, né? E tá demorando pra derreter. Engraçado, tá até fazendo bolinha, gente. Eu acho que vai ficar ótimo. Agora eu vou colocar mais 1 litro, tá? De água quente, pra ele diluir mais rápido. E mexe até diluir tudinho esses pedacinhos. Gente, olha, não diluiu todos os pedacinhos de sabão. Eu vou colocar mais 1 litro de água quente assim, ó, tá? Pra ir diluindo. Continuo mexendo. Gente, olha como que tá. Tá bem grosso. Então, assim, foi os 4 litros mesmo de água quente. Aí eu vou deixar assim que quando esfriar, ele vai ficar... Olha como que tá aqui em cima, ó. Ele vai ficar o sabão gel mesmo. Geleia. Então, assim, eu vou colocar a nossa essência, né? Caseira. Vou deixar um pouquinho aqui, porque eu vou colocar no outro potinho que eu coloquei. Como que está o sabão. Coloquei a essência. Se quiser colocar corante, você fica à vontade. Aqui, ó, ele já tá ficando já na consistência de geleia, tá vendo? Então, essa daqui eu coloquei um pouquinho ali no freezer. Só que ainda tá quente esse aqui, ó. Ó, só pra vocês verem como que já tá. Ó. Aí, pessoal, sabe o que vocês vão fazer? Colocar no pote. E tampa. Porque se deixar assim destampado, ele acaba criando aquela casca e fica seco em cima, tá? Então, é bom vocês darem uma tampada. Olha. Ele vai ficar uma geleia. Eu tô gostando. Ó. E aí, eu quero mostrar pra vocês também. Acho que a gente nem pode ficar mostrando marca, né? Eu tô usando a soda politriz. E eu comprei essa daqui agora. Achei muito boa, ó. Ela é 99%. Isso aqui que eu falo pra vocês, ó. Olha a concentração. Aqui, 99%. Às vezes, ela vem a concentração aqui atrás. Aí, tem que tá olhando, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Então, assim, do vídeo. Então, assim, é o nosso sabão natural. Então, assim, ficou o sabão geleia, né? Natural e desinfetante que a Sirley pediu. Espero que você tenha gostado. E aqui, ele ainda tá quente. Eu não quero fazer outro vídeo. Eu vou... Então, gente, olha. Muito bom. Não arde a mão. Ficou com cheirinho de alecrim. Com cheirinho de cravo. Então, assim, olha. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí